Música Olá meus bons, sejam muito bem vindos Eu sou o Dog, vim trazer mais um episódio da nossa série Dog Survival Revolved, certo? Então já dá aquela lambida no like, aquela patada no sininho e vamos para o nosso vídeo Bom, no episódio de hoje, meus queridos, vim trazer uma dica para vocês que é fenomenal, tá? Eu gostaria de ter visto alguma gameplay com essa dica antes dos meus barcos serem afundados, enfim Bom, se vocês perceberem, vou mostrar no mapa aqui, olha, a gente está muito longe, mas muito longe, tá vendo? Lá, saindo do mapa, você vê aqui atrás, tá o campo de força invisível, que deixou a gente sobreviver muito tempo no último raio que a gente tomou Bom, por quê? Meus queridos, nós temos um barco, né? Nós jogamos solo, enfim É muito complicado a gente ficar com a nossa base, o nosso barco, o principal, inclusive, perto da costa Que é onde todo mundo passa, né? Onde os barquinhos passam, onde gente de tubarão passa, gente de baleia passa Enfim, nesse lugar que eu estou aqui, é mais seguro, tá? Não quer dizer que não vai passar player Pode ser, pode passar, mas é muito difícil de ver, tá? De longe Aí você fala, um ex-dog, você vai ter que ir lá na praia toda vez, de longe desse jeito e voltar Então, meus bons, a dica de hoje É uma técnica que eu apelidei a técnica como, como é que eu vou dizer? Ponto de escape Ou safe point Eu gosto de chamar de safe point ou point de escape Safe point já não vai agitar, tá? É onde a nossa base vai crescer, em volta dessa base aqui No mar, enfim Vamos colocar torres, vamos colocar barcos, enfim A dica é o seguinte Eu vou entrar pela minha cama, tá? Agora E eu já fiz um barco Toda vez, ó, só se pode construir barcos, meus queridos É... No ar, na praia, né? Você pode construir barco na praia Então, eu vou construir um monte de barco Vou sair daqui Toda vez, ir pra lá Enfim, não, né? Então O... A técnica que eu desenvolvi foi a seguinte Lá Eu vou mostrar pra vocês aqui na cama, ó Viagem rápida Vocês estão vendo que tem uma cama minha lá na... Esquita lá, ó Ponto de apoio Cama é distância, tá vendo? Ponto de apoio, ok Aquele ponto de apoio lá Ele vai funcionar mais ou menos como o nosso porto, tá? É um local Falar, ah, mas dog Ele pode denunciar o lugar que você está Sim, pode Mas é um pouco difícil, tá? Quando o cara for olhar pra cá, não vai ver nada Então, assim A gente precisa de ir lá sempre, né? Então, eu preciso de ir lá pegar meu barquinho Que eu construí Certo? Então Go, go Eu vou lá E toda vez que eu for lá Que eu for pra lá Eu vou fazer um barquinho dentro do meu barco E vou lá e deixo um lá Sempre que eu precisar de construir Tá lá o barco Beleza? Então, ó Vou lá, ó Já dei viagem lá E vou pra lá, ó Ponto de apoio, tá? Go, go Já aproveita e dá o like Já aproveita e dá o like Já aproveita e dá o like E aí, ó Cheguei no No meu pontinho de Hum Já tem um Procopi Trovão Ali Tô zoando Não, outro Procopi Trovão Epa! Nosso barquinho tá aqui Vou até aumentar o gama Que ele tá começando a escurecer Gama 4 Ok Vambora Minhão, minhão Eu já sei aonde o meu barco tá, né? É lá perto dos 70 Então é só ir reto, meus queridos Combatentes sozinhos Igual a mim mesmo Tem que ser, meus queridos Tem que ser Jogar arque Eu recomendo sempre jogar solo Porque, ah, não Dá um pouquinho de confusão, sabe? É... Tribo, tal Eu joguei só em algumas Eu tenho duas... Mais de duas mil e quinhentas horas, né? E... Sempre dava confusão nas tribos E a gente pega essa dinossauro e mata E não repõe Tem as metas chatas de cumprir, sabe? Então, assim Você acaba não... Não... Divertindo, né? No game E o objetivo de um jogo É divertir, né? Meus bons Olha o golfinho O objetivo de um jogo é divertir, né? Então, eu vou pular o vídeo agora E vou voltar com ele Na hora que o barco estiver lá na base Beleza? Então, meus queridos Aí, ó Cheguei na... Na nossa base, tá? Onde a gente estava, tal Na nossa base principal Lembrando que A nossa base não sairá mais daqui, tá? A gente só pode se movimentar agora Com esses barcos extras Que a gente for fazer, beleza? Aí vai juntando, juntando, juntando Barcos aqui em volta Depois vamos armar a nossa base, né? Com... As nossas defesas Vamos erguer as defesas, ok? Então, é isso, meus bons A dica foi essa Sempre faça isso, tá? Porque... Trafegar com o seu barco principal Que você decidiu como base Lá perto do continente É pedir pra tomar raid, tá? Pedir pra ser destruído Então, faça isso Essa técnica do safe point, tá bom? No próximo episódio Não perca Pois... Eu vou estar trazendo O novo barco, tá? Um barco que eu andei idealizando aí Será um barco meio que universal, tá bom? Ele vai servir pra tudo, pra tudo Pra teme, pra farme, pra tudo Então, muitas coisas dele eu já construí, tá? Aqui, ó Já construí bastante coisinha aí As nove fundeiras O de madeira, cadê? A fundeira de madeira, tá vendo? Já tem quase todos os nossos... Ingredientes, né? Vamos dizer assim Pra criar o nosso barco aí, beleza? Então, muito obrigado, meus bons Curte, comente e compartilhe Foi uma dica rápida do arco, hein? Beleza? Até o próximo vídeo